E hoje vai ter o tutorial sobre como mexer no InShot, esse aplicativo de edição de vídeo que a gente tanto gosta. E também fique esperto e esperta, porque tem aqui no canal o tutorial de como mexer no Video Show e no KineMaster. Mas eu sei que você gosta do InShot e quer aprender a mexer nele, definitivamente, então vamos aqui acompanhar esse tutorial. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as amigas e com os amigos, e dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem mais informação bacana pra você acompanhar, tá bom? Então, tamo de um taço e fica de olho aqui no tutorial, vamos lá. O tutorial completo do aplicativo InShot. Pra fazer o download do aplicativo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link, tá? Tanto pra iPhone quanto pra Android. Então, abre aí o aplicativo, acompanha a setinha aqui, a bolinha aí na tela pra não perder nada. Clique em vídeo. Se for a primeira vez que você tá abrindo o aplicativo, só vai aparecer o botão novo, caso você já tenha aberto, vai aparecer o botão último rascunho. Pra que serve o último rascunho? Ele guarda todas as configurações, tudo que você fez no seu trabalho anterior, na sua edição anterior, tá? Então, caso você precise abrir esse trabalho anterior pra alterar alguma coisa, perceber que fez alguma coisa errada, vai no último rascunho que você consegue fazer as alterações e não ter todo o trabalho de começar do zero, né? O seu projeto. Vamos lá. Novo. Eu vou utilizar aqui, como teste, esse trecho dessa cena de filme, que eu não lembro agora o filme. Se você lembrar, coloca aí nos comentários, que é um clássico do cinema, e o vídeo aqui desse gatinho. As primeiras ferramentas que eu vou ensinar são as ferramentas aparar, girar, flip, cópia e excluir. Então, como que eu faço pra incluir um novo vídeo, um novo vídeo aqui na minha timeline, na minha linha do tempo? Eu clico no mais. Cliquei no mais, vou e coloco o vídeo, tá? Então, agora eu tenho três vídeos. Como que eu faço pra ver esses vídeos aqui no celular? Clico em um deles e eu consigo visualizá-los bem melhor, tá? Então, a primeira ferramenta que eu indico é excluir. Selecionei o vídeo, no caso esse vídeo aqui, excluir. Pronto. Já era. Foi. Cópia. Quero tirar uma cópia desse primeiro vídeo que tá aqui selecionado. Vou ter dois vídeos agora. Perfeito. Dois vídeos. Flip. O que é? É inverter o vídeo. Como se fosse um espelho. E o girar. O próprio nome já fala. Certinho. Ferramenta volume. Como funciona? Volume zero. Pra esse vídeo que tá selecionado, que é esse vídeo do meio. Se eu quiser aplicar essa mesma configuração de volume, que pode ser zero ou cinquenta por cento, oitenta, noventa, que seja, pra todos os vídeos. É possível? Sim. É possível. Então, eu clico nessas três bolinhas e clico em aplicar a todos, ok? Detalhe. Esse primeiro vídeo tá com volume cem, esse do meio zero e esse aqui com volume em sessenta e seis, em cinquenta e sete, que seja. Eu vou querer que todos fiquem com volume zero. Então, eu vou nesse vídeo que tá com volume zero, clico nas três bolinhas, aplicar a todos. Detalhe. Todos os vídeos agora estão com o volume zero. Vamos pra ferramenta aparar, que tem mais outras duas ferramentas dentro. Eu tô aqui com a ferramenta aparar selecionada. Eu seleciono qual parte que eu quero. Então, a parte selecionada, né, que é esse retângulo aqui, verde piscina, é o que eu vou trabalhar. É a parte que vai ser aparada pra mim. Então, eu estou aqui com um trecho de doze segundos. Cliquei em ok, que é a setinha, que é o check ali. Pronto. Ah, parou o meu vídeo. Doze segundos não, tinha nove, tá? Perdão aí, galerinha. Então, voltei a aparar. Ok. Seleciono qual parte que eu quero pra aplicar o efeito no check aqui, nessa setinha. Ah, pronto. Agora, tô aqui com o meu videozinho. E quando eu não quiser o aparar, tem a opção de cortar também. Seleciono o início, o fim, qual parte que eu vou cortar e dou o ok. Pronto. Vou ficar com dois vídeos, né? Esse e esse. Pra vocês verem aqui. Certo? Ah, muito vídeo. Vou excluir. Vou ficar com esse de sete e esse de quatro. Ainda dentro da ferramenta aparar, tem essa opção cortar. Que eu seleciono qual parte que eu quero. Essa parte do meio é que vai ser excluída. Eu não vou usar. E tem a opção dividir. Agora, no dividir, como funciona? Eu seleciono em qual parte aqui do vídeo eu vou querer dividir. Aí eu vou ficar com essa parte e com essa, tá? Ah, eu quero dividir esse vídeo em mais partes. Então, eu vou, seleciono. Vou querer essa parte. Clico em multidivisões. Seleciono, levo o cursor pra qual parte que eu vou querer dividir. Vou querer aqui também. Então, eu clico em multidivisões novamente pra confirmar. Então, eu fiquei com essa parte, essa parte e essa parte. Então, três partes. Transformar esse vídeo de sete segundos em três vídeos. Cliquei. Vamos lá. Então, ficou dois, 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 dois. Agora, vamos pra ferramenta Canva. Clico aqui na ferramenta Canva. Aqui nessa barrinha, eu aumento ou diminuo meu vídeo. Posso também utilizar o movimento de pinça com os dois dedos na tela. E tem essas pré-configurações. Centro, esquerda, direita. Ampliar, né? Opa, não, não, não. Quero diminuir meu vídeo de novo. Quero deixar ele aqui. Proporção. O que tenho dentro da ferramenta Proporção? Eu trago as principais proporções hoje das mídias digitais. Então, Instagram também 4x5. 16x9, que é do YouTube. Musical.ly. O maiorzinho aqui, né? Esticado na vertical, que é o formato hoje do History. Do Facebook, do Instagram. Lá dos status do WhatsApp. Então, eu consigo trabalhar com essas proporções. Mas, eu vou deixar aqui na proporção quadradinha, um por um, do Instagram, tá bom? Então, essa ferramenta é muito importante. Você vai usar bastante. Por exemplo, ah, quero transformar isso em um meme, né? Em um vídeo em meme. Colocar aqui na parte superior um texto, uma legenda para esse vídeo. Meu, fica massa, fica legal. Ok? Vamos agora para a ferramenta fundo. Eu mudo a cor de fundo. Vou arrastando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Escolho. Aqui, nessa parte superior, eu tenho como utilizar a mesma imagem, o mesmo vídeo, o trecho do vídeo, como fundo. Deixo aqui bem borrado ou deixo bem nítido. É possível também utilizar uma imagem de fundo que eu tenha criado ou que eu quero utilizar. Clico, onde que eu clico? Clico aqui, nesse botãozinho e vou, escolho, por exemplo, essa ferramenta. Perdão, essa ferramenta não, essa imagem. E aqui, dentro da ferramenta fundo, eu consigo também posicionar o meu vídeo onde quer que eu queira. Beleza? Então, super simples de mexer. Vamos deixar aqui uma cor no vídeo. E a gente continua trabalhando. Vamos continuar a edição. Filtro. Aqui sim, você vai ter que mexer bastante. Tenho diversos filtros que vão ser aplicados sobre o vídeo. E aí, meu, é muita coisa mesmo. Efeitos. Muita coisa. Gosto bastante desse efeito. Meu, fica com uma estética muito legal. Vale a pena testar. Em ajuste, mais ferramentas. Vai ter contraste, temperatura, cor, saturação, vinheta, estrutura. O efeito de grão, que é massa, meu. Também é muito bacana, muito bom. Aqui eu não consigo aplicar o efeito de pinça. Então, joguei o efeito. Faço o quê? Venho aqui para o Canva. Aumento o meu vídeo. For o caso aqui, centralizo. Diminuo um pouquinho. Meu, fica muito massa. Muito legal. Então, dentro aqui de filtro, tem diversos efeitos. E vai testando um por um para você conhecer todos eles. Em música, como que funciona? Super simples também. O próprio aplicativo, o próprio InShot, já traz diversos artistas para você utilizar as músicas deles. São músicas livres de direitos autorais. Então, você vai poder utilizar no seu vídeo para o YouTube, para o Facebook, sem problema nenhum de direito autoral. Escolhi esse artista, o Jeff. Vou pegar a música Happy Holidays. E como que funciona? Aqui está aparecendo o Sem Rede, porque eu desliguei a internet para não vir nenhuma notificação e atrapalhar o vídeo. Porém, eu seleciono a música, vou clicar em baixar, onde está escrito aqui, usar. Provavelmente vai estar escrito baixar ou algo do gênero. Você baixa a música e depois você clica em usar. E aplica. Quando eu clico em usar, eu aplico a música no vídeo. Para movimentar a música, em alguma parte determinada do meu vídeo, eu clico por um, dois segundos e já fica liberado para movimentar. Eu clico e seguro, não tiro o dedo da tela. Movimento, tá bom? Então, clicando na música, também tenho mais configurações. Então, ajusto aqui. Ah, quero que o meu vídeo comece a partir desse momento. Então, eu vou... Quero sem... Não, música muito alta. Diminua o som da música. Quero que a música apareça gradativamente. Enfim, vou selecionando aqui as opções do OK. Então, vamos ver as ferramentas Sticker, Texto, Rapidez e Redimensionar. Que são as ferramentas que a gente ainda não aprendeu. Então, vamos aqui, clicando em Sticker. Como que funciona? Tem alguns Stickers animados dentro do InShot. Meu, para baixar esses Stickers, provavelmente o aplicativo vai pedir para você assistir algum vídeo de publicidade dentro deles. E depois já baixa automaticamente esses Stickers animados. Porém, eu também tenho esses outros Stickers inanimados e alguns Stickers para você baixar. Muitos Stickers para você baixar, ok? E também é possível, a partir desse botãozinho, incluir uma imagem do seu agrado. Ou o logo da sua empresa, do seu canal, enfim, qualquer coisa, tá? Então, aqui ainda sobre os Stickers animados, eu incluo aqui, vamos pôr, o Sticker aqui do Felizinho, do Apaixonado, Foguinho e a mãozinha. Dou o Check, ok? Para poder ver aqui as configurações. E coloco o Sticker onde eu quero. Aqui tem essa barrinha, né? Essa timelinezinha aqui dos Stickers, no qual eu mostro, no qual eu configuro onde cada um começa. Ou se todos vão aparecer durante todo o momento do vídeo. Ou se vai aparecer aos poucos, ok? Então, aqui dentro dessa configuração, primeiro aparece esse, não porque ele está em cima, mas porque ele está aqui, ó. Ele está em primeiro lugar. Eu poderia arrastar ele para cá e fazer com que esse aparecesse primeiro, depois esse em segundo e depois esse em terceiro, tá bom? Então, não é porque ele está aqui em cima dos demais, não é por isso. É porque aqui a timeline dele está em primeiro que as demais, tá bom? Então, eu configuro, aplico e vai rodar aí massa o vídeo com os Stickers, tá bom? Olha lá, ó. Primeiro é o fogo, depois vem o olhinho e depois vem palminhas, tá bom? Pronto, o olhinho apareceu e depois as palminhas. Então, vamos lá. Vamos continuar para não perder o ritmo. Ainda falando sobre os Stickers, quero aplicar mais Stickers. Vou, coloco eles e depois ajusto. Quero colocar uma imagem de fundo, clico aqui. Por exemplo, cliquei, vou aplicar aqui a imagem Vaca Dicas e o logo aqui do nosso canal, do Instagram, o que seja. Ajusto. Ah, quero que fique aqui. Não, quero que fique mais no canto, mais embaixo. Pronto. Pode ter isso certinho. Porém, essa imagem eu quero que fique por todo o vídeo, né? Pronto, vai ficar ali. Vai trocar a posição, vai estar ali ainda, tá bom? Se for um logo, uma imagem em PNG com transparência, vai ficar muito legal, tá bom? Agora vamos para a ferramenta, para não perder tempo, ferramenta texto. Como que funciona? Estou aqui na ferramenta texto. Entrei aqui na ferramenta texto. Ele já abre a opção para eu digitar alguma coisa. Consigo, caso seja muito texto, eu consigo, aqui ó, configurar a posição do texto. Mexo nas cores do texto. Aqui eu mexo na fonte, então eu escolho qual fonte eu vou utilizar. Tem diversas fontes. E eu também consigo baixar algumas fontes do próprio aplicativo, né? Ele vai pedir para assistir algum vídeo, né? Alguma publicidade que ele vai liberar para você assistir durante 15 ou 30 segundos. Depois que termina, a fonte já baixa para dentro do InShot, tá? Ou você consegue aqui dentro dessa ferramenta, baixar, baixar não, mas pegar uma fonte que você já baixou no seu celular, pela internet, e também utilizar. Tá bom? E, detalhe, caso eu escreva, que nem aqui, eu escrevi. Para eu voltar a escrever, eu venho aqui no tecladinho. Eu quero mudar aqui o O, a letra O, né? Quero colocar A, por exemplo. Eu não consigo levar o cursor até lá no O. Eu vou ter que apagar todo o meu texto para mudar aquela primeira letra, aquela primeira palavra, né? Então, presta bastante atenção, porque até essa presente atualização, o InShot não consegue, não está liberado, não tem essa opção de levar o cursor até o início da frase ou no início da palavra para eu mudar uma palavra ou uma letra. Eu tenho que apagar tudo para conseguir mudar o texto, tá? Isso aí é muito chato, porém é um detalhe a melhorar do aplicativo. Mesmo assim, ele continua sendo um ótimo aplicativo para você fazer suas edições, tá? É só prestar atenção quando for digitar com o InShot, ok? Mesma coisa, ainda aqui, dentro do texto, eu posiciono aqui nessa timeline, que, respectivamente, é junto com o vídeo. Então, eu vou vendo em qual parte do vídeo que eu estou e vou ajustando o texto para ele aparecer. Quero aplicar mais texto, clico aqui no maizinho, digito um novo texto, Confirmo, e agora eu vou ter dois textos. Clico para... Ah, ok, quero mexer aqui no texto de novo, voltar a editá-lo. Eu vou clicar aqui, olha, eu vou clicar aqui no lapizinho. Quero excluir o texto, clico... Nossa, já exclui rapidamente. Mas clico aqui no xzinho, exclui o texto, tá bom? Simples. E, para finalizar agora, rapidez, que é super simples. Eu aumento a velocidade do vídeo, ou eu reduzo a velocidade do vídeo. Fica como se fosse câmera lenta, tá? E redimensionar. Simples demais. Mas eu quero focar aqui, como se fosse fechar o... Focar não, mas fechar o ângulo aqui... Nesses objetos, né? Na mão e na bolinha aqui, que o gatinho está tentando pegar. Então, eu redimensiono... Né? Para o tamanho que eu quero. E aponto para onde eu quero. E dou o ok. Agora, nesse trecho... Porque esse efeito, redimensionar, eu fui aplicado em um clipezinho. Que é esse clipezinho final aqui. Nos demais, não. Que nem nesse caso, eu posso redimensionar também. Eu tenho esses três vídeos, né? Da menina. Clico fora. Como que eu aplico redimensionar? Tá vendo aqui essa barrinha branca? Eu deixo ela sobre o vídeo que eu quero redimensionar. Clico em redimensionar. E aí, eu ajusto. Quero focar aqui no rosto, né? Focar não, pegar aqui. Enquadrar o rosto da personagem. Então, vamos lá. O primeiro vídeo está com esse efeito. Depois está o vídeo que eu redimensionei. Enquadrei o rosto da personagem. Depois voltou para o plano aberto dela. E por aí vai. Ok? Então, só para vocês verem como ficou. Como ficou. Olha lá. Que massa. E aí, assim, você consegue ir dando ritmo. Bacana. Para a edição que você está fazendo. Tá? E as outras ferramentas. É. Girar. Que você já viu no início do vídeo. E também tem a Flip. Ok? Esse é o tutorial completo. O tutorial completo do InShot faz o seguinte. ou não esse tutorial. Se tinha essa... Enfim, teve alguma coisa que você não sabia fazer e aprendeu. E, caso tenha algum aplicativo que você quer aprender, também deixa um comentário aqui sobre esse aplicativo. Tá bom? E envia esse vídeo para um amigo ou para amiga que, às vezes, atualiza as redes sociais. Faz conteúdo para o Facebook, para o Instagram. Ou, caso tenha amigos e amigas que têm o próprio negócio e precisa gravar vídeo, né? Para mostrar os produtos para os clientes, também indica aqui o canal. Indica esse vídeo aqui, tutorial, para esse amigo e para essa amiga. Tá bom? E, detalhe importante. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque tem o link para você fazer o download do aplicativo e tem mais informações também de conteúdo massa para você absorver. Tá bom? Estamos juntasso. Valeu pela sua presença aqui no vídeo, por assistir o tutorial até agora. E dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos que tem no canal. Vem aqui para a família Vaca Dicas e segue nas redes sociais. Estamos juntos. Fica com Deus. Até mais. Fui!